Neste vídeo, você verá imagens impressionantes, da lava incandescente do Monte Niragongo que invadiu e destruiu muitas casas no Congo. Seja bem-vindo ao canal, Clima Extremo. O clima ficou extremo em Goma, na República Democrática do Congo neste mês. Rios de lava, invadiram muitas casas, forçando, a sair das pressas, de centenas de pessoas, só com os pertences que conseguiram carregar nas mãos. Não é a primeira vez que o Monte Niragongo traz prejuízos à população, infelizmente. Fique agora com as imagens lamentáveis que separamos para você. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL